Eu sou a sentinela, vejo a igreja toda enfeitada, só eu aqui sozinho e tão só, desprezado de todos, só ela sabe que aqui estou, só ela sabe da minha dor. Aqui dentro desse quarto escuro, vejo sobre a fresta da janela luzes cintilantes, vejo a igreja com seu altar sagrado e o santo padre dando bênçãos de louvor. É hora do casamento. O santo padre pergunta à noiva, senhorita Helena de Menezes, é de espontânea vontade de contrair o matrimônio com o senhor João Antônio de Alcântara? Houve um silêncio total. Todos olham à noiva e ela faz uma pausa. Mais uma vez ela quer fazer-me pensar que ainda me amas. Sim, espero o seu silêncio. Quem sabe? Esta é minha última esperança. Parece que vai falar. Sim, padre. Malditas mulheres. Mais uma vez fez pensar que ainda poderia ser minha. Por quê? Não fiz nada para magoá-la. Ela está sorrindo. Sim, sorrindo para zombar da minha dor. Por que tanta ingratidão? Suas duras... Foi tudo mentira. E eu... Só pude lhe dar amor. Aquela que eu tanto amo, com outro vai ser meu amor. Quem eu tanto amei na vida foi assim me abandonar. E eu choro aqui baixinho, sofrendo esta triste dor. Que será de minha vida, que será de minha vida, se eu não compreender que ela pertence a outro. Sei que muito vou sofrer, eu sou capaz de morrer. Que será de minha vida, se eu não compreender que ela pertence a outro. Sei que muito vou sofrer, eu sou capaz de morrer.